Olá, meu povo! Bem-vindos ao meu canal. E hoje nós iremos gravar uma Challenger. Uma Challenger. Muito bacana. Eu direi um fato sobre mim e o Sérgio vai ter que dizer se ele é verdadeiro ou falso. Se ele acertar, eu levo tortada. Se ele errar, ele leva tortada. Serão cinco fatos meus e cinco deles. Seja bem-vindo. Deles não, que é dele. É só eu aqui. É porque ele vale por dois. Uma língua e a outra pessoa. Primeiro fato. Quando eu era criança, ia pra escola eu, minha mãe e meus irmãos. Sempre às seis da manhã. E um desses dias, minha mãe estava com uma saia jeans muito longa. E aí ela foi subindo o meio fio e caiu. É verdade ou é mentira? É verdade. É, né? Não. É mentira? Aham. É verdade. É verdade ou é mentira? É verdade. Então, enfim... Pô... Tu começa a rir? No cabelo, não. É logo. É logo. A minha primeira pergunta é... É verdade que eu desloquei meu joelho a primeira vez, eu tinha 12 anos. Não vale mentir, hein? Eu não minto não, meu filho, pra ganhar, não. É verdade. Não. Eu tinha 9. Ah, que bosta. Gente, eu venho aqui nesse canal é pra ganhar. Porque eu sou leão e leão nasceu pra perder. E você acha leão? Vocês que são leoninos, são parados aí, mortos, vocês não nasceram pra ser leoninos. Quando eu era criança, eu tinha uma amiga chamada Thaís. E aí um dia, a Thaís desceu minhas calças, fazendo graça, e eu fui correr atrás dela pra descer a calça dela. E aí ela saiu correndo. Aí eu peguei, corri, subi em cima de um morro de areia, e fiquei lá em cima, batendo a mão no joelho, fazendo barulho, como se eu estivesse correndo. E ela foi, caiu no meio desbloquete e machucou. É verdade ou é mentira? Mentira. Verdade. Fechar os olhos? Gente, vem aqui nesse canal é pra ganhar. É verdade que eu conheci o Caio em uma briga no meio da rua. Em uma briga no meio da rua? Não, é falso. É falso. Gente, vem aqui nesse canal é pra ganhar. Quando eu era criança, eu fui pular fogueira. E aí eu queimei. E aí, porque eu queimei, eu tinha que ir todos os dias no hospital de queimadura em Goiânia trocar a faixa. No caminho, todos os dias a gente passava por um bar, e eu achava um copo de vidro em uma árvore, e eu pegava esse copo e levava-o para casa. Verdadeiro ou falso? Você ia mesmo trocar a coisa, o negócio. Mas eu não lembro dessa parte do copo. Então é mentira. É verdadeiro. Todo dia eu achava um copo de cerveja lá, americano, e eu pegava para mim. Falei, tá doido? Gente, vem aqui nesse canal é pra ganhar. É verdade que a primeira vez que eu dancei com a Anitta foi na 99,5 FM. Nossa, verdadeiro. Falso. Falso? A primeira vez que eu dancei com ela foi na Santa Fé, 99 FM, foi a segunda vez. Eu ainda pensei que era lá, só que eu ia falar outro nome, eu acho. Então tá 3x3. Tá bom, tabaco e chantilly. 3x3. 3x3. No cabelo não. Que dói. Que dói. Quando eu era criança, eu gostava de brincar de carne de mão. E aí eu peguei um dia a Denise, coloquei dentro do carrinho de mão e capotei ela num cascalho e arranhou a cara dela todinha. É verdade. E eu apanhei. É verdade. E ela também apanhou. Não, ela não apanhou. Não? Mas é verdade. Mas é verdade. Ai, meu Deus. Só que tu me contou essa história esses dias. Foi? Que porra. Chega a serra, coloquei na minha cabeça. Quando eu era criança, eu pegava minha bicicleta, ia procurar os gatos no meio da rua pra atropelar eles. Você tinha bicicleta quando você era criança? É verdade ou é mentira? Que eu pegava minha bicicleta e ia atropelar os gatos no meio da rua. Ai, meu Deus do céu. E agora? Me ajuda. Verdade. Mentira. Eu sempre gostei de gato. Que porra. Por que você inventou essa mentira? Então você sempre gostou, seu falso? Porque eu fui pela lógica. Porque você amava gato. Então eu pensei que era uma forma de se redimir de quando você era criança. Isso não vale. Mas eu tinha bicicleta. E eu andava na rua de bicicleta todos os dias. Ah, sabe que eu andava na bicicleta dentro do mar, né? E eu já te falei isso. Mas que do gato não falou. Que a minha avó ficava me chamando pra entrar. Se eu andava de bicicleta... Eu fui bonzinho. Quando eu era criança, eu tava na escola no final de semana com a minha mãe. E aí eu achei isso. Aí ela me deu cinco centavos pra comprar um quissu. E aí eu fui no bar, peguei os cinco centavos, virei ele de cabeça pra baixo e dei pra mulher pra ver se valia mais de cinco centavos. Aí eu fui e comprei dois sucos com esses cinco centavos. É verdade ou é mentira? É verdade. Não é mentira. É verdade. Ah. Ficou quatro a dois, né? Ficou quatro a dois, menino? Não. Você... Cinco a quatro. Mas eu não aceitei. Eu tô com cinco. Eu aceitei quatro? Não, com essa. Gente, eu venho aqui nesse canal é pra ganhar. Você que ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, deixa o like, ativa o sininho. Sim, mãe. E assista os outros vídeos. Acabou as suas? Minha agora é a última. Ah, tá. É verdade que o meu primeiro trabalho foi professor de matemática? Verdade. Você já falou essa? Foi só porque eu fui bonzinho contigo. Não sei por que tu faz isso. Tu vai jogar o prato do homem na minha cara. Vai, fecha os olhos. Não faz isso, meu olho. Ai, de repente. Cinco a cinco, né? Gente, eu venho aqui nesse canal é pra ganhar. Gente, então, teve um empate técnico. Se esse vídeo tiver uma boa visualizações, e se vocês quiserem, nós iremos gravar uma parte dois. Mas vai depender de vocês. Então eu queria pedir pra vocês desde já se inscreverem no meu canal e no canal do Sérgio, que ele vai deixar aqui embaixo o link. Ativar o sininho pra receber as notificações. Comentar muito, compartilhar. E um beijo. E até o próximo vídeo. Bye! Tchau! 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 Obrigado.